Eu quero agradecer a todos aqui no Natal, principalmente o prefeito, e acreditar nesse desafio que nós pegamos para entregar a obra e graças a Deus entregamos. É por isso que não motivou vim aqui a falar, mesmo com todo o negozinho, sendo pequenininho, mas agradecendo a todo mundo, porque ninguém pode passar despercebindo, porque se não fosse o peão, o engenheiro não ia para frente, se não fosse o ajudante, o presidente também não ia para frente. Então, quero agradecer também ao nosso prefeito Carlos Eduardo, juntamente com o tribunal que nos desse a segunda chance para nos reentregar à sociedade, e aproveitando a oportunidade, como estamos no final de obra, tem muitos aí de programa novos rumos que ainda há pouco tempo, que esse plano de nos reentregar à sociedade não venha a ser só um ponto até inicial, para se venha a ter acompanhamento, porque tem muitos aí que vão passar dois ou três meses de aula para acabar, mas para que a intenção de vocês não venha a ter resultado ao contrário, que vocês, como acabar essa obra, não deixem a gente ter percebido, botar a gente para outro, botar a gente para trabalhar. que é para assim... que é para desse jeito realmente a intenção de vocês venha a dar certo, venha a ter um resultado, literalmente, de alcançar o objetivo, porque se não fosse essa oportunidade de estar aqui, nesse praquê que está trabalhando, nós podíamos também estar com a mente vazia e querer, é querer voltar a fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Henrique Eduardo Alves, implementar o Ministro Carival de Alves Filho, também está aqui prestigiando esse momento, senhores empresários, secretários, operários, população de Natal aqui presente. para mim também é muita emoção, porque as coisas andam, o tempo passa e muitas vezes as pessoas esquecem como tudo começou. Então, para mim, que tive a ousadia de apresentar Natal como sério... prefeito Carlos Eduardo, ministro Carivaldo, vice-prefeito, vice-prefeita Milma, edinória, nosso geral não pode comparecer, a gente está aqui ouvindo tudo, porque a gente está se recuperando, está aduentado, mas por isso que não pode comparecer. meus senhores, eu acho que aqui o discurso dos trabalhadores e do secretário Tomás, o discurso deles disse tudo. Da maneira, da forma, dedicação, doação, respeito, carinho, esperança, sonho e realidade. Disseram tudo, porque nós temos a acrescentar que essa obra aqui, além da sua importância, na sua estrutura, mobilidade, como disse Vilma, ela tem um simbolismo importante para os homens públicos do Rio Grande do Norte. Os que já aprenderam a se comportar assim, como eu, e aqueles que têm que se aprender a se comportar assim, como outros. Prefeito Carlos Eduardo, todo Natal sabe que estivemos separados na campanha eleitoral. Todo Natal sabe que você estava de um lado e eu, democraticamente, do outro. Passada a eleição, você teve a dignidade, a humildade e ao que vence de me procurar como presidente da Câmara dos Deputados. E da mesma maneira, eu atribuí um gesto. E você me procurou para quê? Natal estava precisando de uma conta partida de 70 milhões de reais. E para que elas se realizassem, o Tesouro Nacional tinha que autorizar, dar o seu aval para as obras de mobilidade paradas há quatro anos na administração passada. E você me procurou, prefeito, para o que ele esperava pela sua luta, para o que você queria rescatar e o Tesouro Nacional frio, insensível nos números, não dava o aval para você, portanto, buscar esse dinheiro para a conta partida e a obra acontecer. O presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, eu quero cumprimentar o ministro, do Estado da Previdência Social Garibaldi Alves Filho, quero cumprimentar a vice-prefeita Vilma de Faria, quero cumprimentar o presidente do Sistema Fiatomércio, Marcelo Terói, presidente do Sistema Fiatomércio, presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, Damar Manso Maciel, eu quero cumprimentar os vereadores, Júlio Protássio, líder do governo na Câmara, Luiz Almi, Felipe Alves, Ari Gomes, Dago, Júlia Ruda, Júlio Catipi, eu quero cumprimentar toda a diretoria das construtoras responsáveis pela obra, Queiroz Galvão e Ferreira Guedes, que nos daram a satisfação, a honra de estarem presentes nesse ato, eu quero cumprimentar esses grandes parceiros da Prefeitura e da Cidade do Natal, que é a Caixa Econômica Federal.